Bom dia, galera! Bom dia! Nessa quinta-feira aqui no Estúdio Aulas, vamos ter um grande aulão de informática aí, focado no concurso do MPU. Alguns alunos devem estar pensando, professor, já saiu o MPU? Claro que não, né, galera? A gente está esquentando aí o MPU, porque o edital está cada vez mais próximo, né? Então, nós vamos ter um aulão de informática fazendo várias questões aí e vou falar algumas novidades a respeito dos nossos cursos para o MPU aqui do Estúdio Aulas, tá bom? Sou o professor Léo Matos, porque ele não me conhece ainda, eu ministro informática para concurso aqui no Estúdio Aulas há bastante tempo e também nos cursos presenciais em Brasília, chamado de Espaço Campus, tá bom? Então, nós vamos hoje fazer algumas questões aí que eu acho relevantes, são questões recentes e fazer vários comentários aí acerca das possibilidades de cair na sua prova, beleza? Vamos lá, vamos começar pela primeira questão que foi de 2017, questão quentinha aí da Secretaria de Educação, caiu na Secretaria de Educação. E foi uma questão meio que polêmica e a gente vai entender o porquê foi polêmica essa questão. Vamos lá, um abraço aí para a galera, né? Antes de começar esse vídeo, um abraço para todo mundo que está aí de Minas Gerais, Bahia, né? Rio de Janeiro, São Paulo, pessoal aqui de Brasília também. E espero que vocês que não se inscreveram no canal do Estúdio Aulas, usa aí o botãozinho aí embaixo, inscreva-se porque nós vamos ter vários aulões aí para o concurso do MPU, tá? Compartilha esse vídeo aí, chama a galera para participar. Eu sei que de manhã é mais difícil de a gente colocar muitas pessoas ao vivo ao mesmo tempo, porque pela manhã naturalmente as pessoas estão trabalhando ou então estão estudando, né? Então, mas esse desafio aí eu aceitei e claro, todos que estão presentes aí, muito obrigado. Mas vamos lá, vamos fazer a questão, vamos parar de lenga-lenga. Olha a questão de número 1, situação hipotética. Um usuário do Windows 8 executou um log-off para que outro usuário utilizasse o computador, sem contudo encerrar as tarefas que estava realizando. assertiva, nessa situação, depois de que o segundo usuário liberar a máquina e o primeiro executar o log-on novamente, os arquivos do primeiro usuário estarão da mesma forma como ele os deixou ao efetuar o log-off da primeira vez. Então, antes de resolver a questão, vamos falar um pouquinho sobre essas ferramentas do Windows, né? No Windows, nós temos a opção, gente, trocar o usuário e a opção fazer log-off. Isso aqui era no Windows 7. E quando a gente tem aí, em provas, o Windows 10, né? O Windows 10, o Windows 8, vocês não vão encontrar muito bem especificado isso, mas vai também ter trocar o usuário e fazer log-off. Fazer log-off seria esse aqui, ó. A opção sair. Beleza. Aí você vai falar, professor, mas para que serve trocar o usuário e fazer log-off? As duas opções servem para sair da conta. As duas opções servem para sair da conta. A diferença é básica. Quando você usa a opção trocar usuário, você está saindo sem encerrar a sessão de trabalho, sem encerrar os programas. Então, quando a gente fala sem encerrar a sessão de trabalho, sem encerrar os programas, quer dizer que você sai da tua conta, aí ele vai para a tela de logon, logon quer dizer entrar, login quer dizer entrar, e aí a outra pessoa coloca a conta dela para trabalhar na conta dela. Então, você usa o trocar de usuário para mudar de conta sem encerrar os programas. Agora, quando você usa a opção fazer log-off, olha lá, fazer log-off, que quer dizer também sair, sair do sistema, não do sistema, desculpa, sair daquela tela que você está trabalhando naquele momento, sair daquela conta, porque falar sair do sistema é errado, porque você não sai do sistema. Mas quando você faz o log-off, você sai da sua conta encerrando a sessão de trabalho, encerrando os programas. Ele fecha os programas que você está trabalhando naquele momento. Então, essa é a diferença básica entre trocar usuário e fazer log-off. Um sai sem encerrar os programas, trocar usuário, outro sai encerrando os programas, fazer log-off. Beleza? Então, isso é bem tranquilo, porque quando você está trabalhando, por exemplo, você está em uma faculdade, na biblioteca da faculdade, e aí alguém chega, não, você fala, ah, eu vou embora agora, já estudei demais na biblioteca. E você está logado na sua conta na faculdade. O que é viável você fazer? Se você vai para casa, você vai fazer o log-off, porque ele vai encerrar todo o trabalho que você está fazendo, vai fechar todos os programas, e vai cair na tela de login, de logon, de entrada, para outra pessoa que senta lá usar o computador. Vale destacar que log-off não sai do sistema, não sai do sistema, e também não reinicia o computador, não desliga o computador. Ele sai da conta e dá permissão para outra pessoa entrar com a conta dela, mas encerrando todos os programas. Agora, o trocar usuário faz também a saída da conta, mas sem encerrar os programas. Ficou claro? Ficou claro, né? Agora vamos voltar para a questão. Vamos lá, vamos voltar para a questão. Quando você vai na questão, ele fala, situação hipotética, o usuário do Windows executou o log-off para que outro usuário utilizasse o computador, sem, contudo, encerrar as tarefas que ele estava realizando. Então, o que ele fez? Ele estava trabalhando com o Word, digitando um documento, um arquivo qualquer, e aí ele fez o log-off. Quando ele fez o log-off, pela lógica, vai encerrar todos os programas que ele está trabalhando, vai fechar todos os programas. Volta lá. Aí ele fala, nessa situação, depois que o segundo usuário liberar a máquina, o segundo usuário é aquele que entrou depois, e o primeiro executar o logon novamente, os arquivos do primeiro usuário estarão da mesma forma como ele os deixou ao efetuar o log-off pela primeira vez. É aí que está a polêmica, gente. Que polêmica. A banca, ela considerou a questão correta. Eu creio que a maioria de vocês deve estar pensando, não, está errado, porque quando o cara sair, ele vai encerrar todos os programas, vai fechar tudo. Quando ele entrar de novo, vamos dizer que ele entra de novo daqui meia hora, os programas não vão estar lá na tela. Exatamente. Os programas as tarefas que ele estava executando não vão estar mais na tela. Só que a questão era um peguinha do CESP muito maldoso. Dá uma olhadinha. Olha como que era um peguinha muito maldoso. Ó, quando o primeiro executar o logon novamente, os arquivos, os arquivos não são os programas abertos, tá? Os arquivos do primeiro usuário estarão da mesma forma como ele os deixou ao efetuar o log-off da primeira vez. Então, o que a gente teria que interpretar? Muito maldoso esse peguinha do CESP. A gente tinha que interpretar sobre os arquivos, não sobre os programas. Os programas realmente não vão estar na tela quando ele voltar. Mas os arquivos vão estar da mesma forma. Vamos dizer assim, se ele estava com o arquivo do Word aberto, presta atenção nesse sentido, ele estava com o arquivo do Word aberto na tela. Vamos dizer, um relatório do chefe dele. Se ele encerrou, se ele fez o log-off, o que acontece? Ele não vai salvar, né? Ele vai só fechar todos os programas. Só salva se o cara salvar. Se o cara pedir para salvar, ele salva. Se ele não pedir para salvar, ele encerra tudo. Então, o arquivo vai ficar da mesma forma que ele deixou. Se ele não salvou, vai ficar sem salvar. Se ele salvou, vai ficar salvo os arquivos. Agora, o que não vai ficar na tela são os programas que estão em execução, as tarefas em execução. Então, o CESP foi muito maldoso, por isso ele considerou a questão correta. Dá uma olhadinha lá. CESP maldoso, porque aqui, quando ele fala os arquivos do primeiro, pode estar salvo, pode ser que ele salvou, né? Ele salvou, pode ser que ele salvou, ou não. Pode ser que ele não salvou. os arquivos vão ficar do jeito que ele deixou antes de efetuar o log off. Então, foi uma questão muito maldosa, mas eu quero que vocês levem em consideração para a prova de vocês a diferença entre fazer log off e fazer o uso da troca de usuário. Foi uma questão maldosa. Mas vamos lá, vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 fala do otimizar unidades. Otimizar unidade é o mesmo que desfragmentar o disco, tá? Então, desfragmentar e otimizar unidades, estamos falando da mesma coisa. E não esquecer o que, antes de fazer a questão, que quando nós temos o desfragmentador de disco, o objetivo dele é desfragmentar o disco rígido, desfragmentar o HD. Então, olha aqui, o nosso HD, ele é formado por trilhas, né? Que são esses círculos concêntricos no nosso disco e fisicamente o nosso HD também é formado por setores. Então, ó, uma coisa importante, o nosso HD, o nosso disco rígido, que é o lugar que ficam armazenados os nossos programas, ele é formado por trilhas e setores. Essa é a estrutura física de um HD. Então, se cair na prova lá que o HD é formado por trilhas e setores na sua estrutura física, tá correto? Agora, se ele colocar mais coisas aí, aí você tem que analisar direitinho, tá bom? Então, essa é a estrutura física do nosso HD. Quando a gente salva um arquivo, vou te explicar o porquê que tem que desfragmentar, Quando você salva um arquivo, o arquivo fica assim, ó, fragmentado no disco, ó, ele fica fragmentado, separado, dividido. Aí você vai lá, salva um outro arquivo no HD, ó, você vai lá e salva um outro arquivo no HD, ele fica fragmentado no disco. Esses fragmentos no disco fazem com que o sistema fique lento na hora que vai ler esses arquivos. Na hora que vai abrir o arquivo, ele tem que sair pegando pedaço, 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 pedaço pra juntar e abrir o arquivo pra você. Então, o seu computador fica muito lento quando o disco está fragmentado. Então, a gente tem que desfragmentar para otimizar o desempenho do disco para que o seu computador fique mais rápido na hora da abertura dos arquivos. É isso que o desfragmentador vai fazer. Olha o que ele vai fazer lá. Ele vai organizar, ele vai consolidar, ele vai otimizar o disco, ó, ele vai girar o disco, girar o disco, girar o disco, e aí vai pegar o arquivo que estava desorganizado e vai consolidar. Ele vai colocar um do lado do outro bonitinho, ó. Consolidou esse arquivo aqui no disco, ó. Organizou, colocou de forma sequencial para uma leitura mais rápida. Aí ele vai fazer isso com vários arquivos. Ele vai fazer isso com esse arquivo aqui também, ó. Vai consolidar o arquivo, vai colocar ele de forma sequencial, otimizando o desempenho do disco. Isso é o que o desfragmentador faz. Ah, professor, beleza, professor. Isso aí eu já tinha até visto com você. Só foi para fixar, né? Foi. Quer ver, ó. O programa otimizar unidades fragmentadas do Windows 8, além de organizar os arquivos do disco, tem o objetivo de melhorar o desempenho desse dispositivo de armazenamento. Questão correta. Agora, preste atenção. O meu objetivo não é ser um professor mediano, não é ser um professor básico. O meu objetivo é sempre ter algo a mais para te oferecer. Isso é o meu objetivo. Então, eu não vou ficar só nessa informação. Ah, o desfragmentador otimiza o disco, ah, o desfragmentador organiza os arquivos no disco para melhorar o desempenho do computador. Claro que não. Eu vou te dar uma informação mais importante. Porque a gente sabe que o CESP é aquela banca que ela não fica só naquela informação que você naturalmente lê numa apostila. Ele quer algo a mais. Às vezes, ele coloca um plus na questão. E aí, esse plus seria o quê? Vamos lá. Presta atenção. O que a gente tem que saber do desfragmentador de importante? O que a gente tem que saber de importante a respeito do desfragmentador de disco? A primeira coisa que você tem que saber de importante não se desfragmenta, não se desfragmenta, pega o seu caderninho de anotação, não se desfragmenta unidades flash. Ou seja, não se desfragmenta memórias ou unidades flash. Aí você vai falar, professor, flash é o quê? Aquelas unidades, aquelas memórias que são constituídas de um circuito eletrônico, ou seja, de um chip. Então, não se desfragmenta memória flash, não se desfragmenta pendrive, não se desfragmenta cartão de memória. Por que, professor, não posso desfragmentar? Porque não fragmenta. Memória flash é circuito eletrônico, é armazenamento eletrônico, não é armazenamento magnético, mecânico, como é o HD. É um armazenamento eletrônico. Se é um armazenamento eletrônico, gente, não tem que desfragmentar. Então, eu não preciso desfragmentar pendrive e nem cartão de memória. Volta lá. Segunda coisa que você tem que saber, não se desfragmenta, não se desfragmenta unidades de rede. Aí você vai falar, professor, o que são unidades de rede? Unidades de rede são os computadores da rede, a unidade de disco dos computadores que estão em rede com você. no seu computador não tem um HD? Aí é uma unidade local, porque é o HD do seu computador. Agora, se você acessa o HD de um outro computador da rede, isso é uma unidade de rede, porque não é uma unidade local, é uma unidade que está compartilhada de algum computador da rede para que todos possam acessar, armazenar arquivos, buscar arquivos. Essa unidade de rede, se alguém apaga um arquivo na rede, esse arquivo, por exemplo, eu só estou dando outro exemplo, tá gente? Esse arquivo que você apaga na rede, ele não vai para a lixeira, vai embora direto do computador. Então, o que isso quer dizer o quê? Que a unidade não está no teu computador. Esse exemplo que eu dei de você apagar o arquivo e ele vai embora direto sem ir para a lixeira, isso quer dizer que não vai para o seu computador. Então, se não é uma unidade do seu computador, logo, essa unidade também não pode ser desfragmentada por vocês. Então, dois exemplos em um só. Quando você apaga um arquivo da rede, não vai para a sua lixeira, porque não é um disco do seu computador. Então, você não pode desfragmentar esse mesmo disco exatamente porque ele não está no seu computador. Então, não se desfragmenta a unidade de rede. E a terceira e última dica importante, que é o plus, é que não verifica erros, não verifica e corrige erros na estrutura do disco. Na estrutura física do disco. Então, não verifica erros e não corrige esses erros na estrutura física do disco. Quem faz esse papel de verificação de erros e correção de erros é um verificador de erros antes chamado de scan disk. Beleza, professor. Agora eu quero saber como é que desfragmenta. Dá uma olhadinha na tela. Como é que eu uso a ferramenta desfragmentador de disco, ou seja, otimizador de unidade? Você vai entrar no Windows Explorer, que é o explorador de arquivos do Windows. O explorador de arquivos do Windows, você vai clicar com o botão direito, ó gente. Você entra lá no meu computador, clica com direito no disco rígido e vai nas propriedades. Quando você for nas propriedades, vai ter aqui, ó, ferramentas do disco. Aí tem aqui a verificação de erros, que é esse programa que verifica os erros, e o otimizador de unidade, que é o desfragmentador. É aqui. Beleza? Então fica a dica, clica com direito em cima do disco propriedades. Beleza? Ok. Então agora a gente já sabe o que é desfragmentador de disco. Beleza, galera. Vamos para a próxima questão. Antes de fazer a próxima questão, não esqueça que nós vamos ter vários eventos do Ministério Público da União até o dia que sair o edital e logo depois que sair o edital também nós vamos continuar com esses eventos. É exatamente esquentando a preparação para o concurso do MPU. Então fiquem ligados, inscrevam aí no canal, tudo bem? Fiquem ligados sempre nesses eventos, porque esses eventos vão fazer grande diferença aí na sua preparação para o concurso do MPU. Então compartilhe esse vídeo. E você que está assistindo esse vídeo agora, é de qual estado? Vamos participar aí, vamos brincar um pouquinho aí no chat. Participa aí. Está gostando do curso? Está gostando da aula de hoje? Coloca aí o estado que você reside. Está empolgado do MPU? Quem está empolgado do MPU aí, levanta a mão aí, vai lá, bota aí. Vai levantando a mãozinha aí no desenho. Beleza. Ah, eu vi que você levantou a mão em casa. Ah, beleza. Não tem problema também não. Vamos lá, vamos participar. Vamos para a questão de número 3. Vamos lá. Meio gripado hoje. Vamos lá. A questão número 3 fala assim. A forma de organização dos dados no disco rígido do computador é chamada de sistema de arquivos, como por exemplo o NTFS e o FAT32. Preste atenção que eu vou dar uma informação importante para vocês. Preste atenção. Sistema de arquivos. Nós sabemos que o sistema operacional que é o programa mais importante aí da sua máquina, do seu computador, ele está preparando o computador todo para que vocês possam operar o computador. Então, o sistema operacional, como por exemplo é o caso do Windows, que é o caso do Linux, ele tem a função de gerenciar todos os recursos do computador. Preparar o computador para que vocês possam usar as ferramentas dele, operar, usar os programas. Essa é a função de um sistema operacional. E um sistema operacional, gente, tem o que a gente chama de sistema de arquivos. O sistema de arquivo é uma parte do sistema operacional que gerencia os recursos de armazenamento de arquivos, que gerencia não só o recurso de armazenamento, como a formação do arquivo. Tudo sobre o arquivo, tudo, tudo que você pensar sobre o arquivo, nome do arquivo, tamanho do arquivo, lugar que será armazenado, alocado o arquivo, tem com base o que a gente chama de sistema de arquivo. Então, em regra, o sistema de arquivo é um conjunto de normas, um conjunto de características que definem como o arquivo deve se comportar no computador, como ele vai ser criado, como ele vai ser armazenado, qual o tamanho do nome de arquivo que ele pode ter e assim por diante. Tudo bem? Então, tudo sobre o arquivo, o sistema de arquivo. Dá uma olhadinha ali. Quando a gente fala de sistema de arquivo, estamos falando de armazenamento? Sim, porque ele prepara o ambiente para o arquivo ser armazenado. É como se fosse isso aqui, gente. Esse local que vocês estão vendo aí, antes, era apenas uma pista. Era apenas uma pista. O que eles fizeram? Eles demarcaram vários espaços nessa pista para acomodar os carros. Então, os carros cabem dentro dessas vagas que foram demarcadas. Agora, você imagina, antes disso, era apenas uma pista. Então, se você fosse estacionar nessa pista aí, os carros estariam alocados, vamos dizer assim, estacionados nessa pista, tudo de forma desorganizada, sem regra nenhuma. E aí, não ia caber tanto carro, porque ia ficar tudo desorganizado. A gente sabe que existe isso em estacionamento, fica tudo desorganizado. E quando demarca essa pista, aí fica tudo organizado, cada lugar vai ter o seu, cada carro vai ter o seu lugar certinho, vai caber mais carros, vai saber as regras para poder estacionar, porque está demarcado. Então, isso acontece também no HD do computador. O HD do computador, gente, ele é todo físico, é como se fosse o asfalto ali, sem demarcação nenhuma, ele é físico e tudo mais. Aí vem o sistema de arquivos do sistema operacional que demarca tudo bonitinho, organiza tudo bonitinho, dizendo as regras para que os arquivos possam ser alocados, que os arquivos possam ser guardados ali. Então, o sistema de arquivo faz isso, prepara todo o terreno de armazenamento do arquivo, de alocação, preste atenção nessa palavra, alocação do arquivo para que o arquivo se acomode certinho, com mais qualidade, com características importantes para que o usuário trabalhe, com ele. Tudo bem? Então, vamos lá. Olhando o conceito, foi bem conceitual a questão, a forma de organização dos dados no HD, no disco rígido do computador, é chamada de sistema de arquivos, como, por exemplo, NTFS e FAT, que estão corretas. nós sabemos nós sabemos que na prova de vocês, no último edital do concurso do MPU, que foi o edital de 2013, ah, professor, teve 2015, 2015 também teve MPU, só que não teve o técnico administrativo da parte de administração e também não teve o analista jurídico, né, que vai cair, que vai ser exatamente a quantidade de cargos que vão sair, tanto do analista jurídico como técnico administrativo na especialidade de administração. O último que vai ter como base o concurso que vai sair agora é o de 2013, 2015 foi apenas técnico e segurança institucional e analista que eu não lembro qual foi o analista, mas não é com base em 2015, é com base em 2013, tá? Então, em 2013, o sistema operacional que caiu foi o Windows e Linux. Então, os dois sistemas trabalham com sistemas de arquivos diferentes. Dá uma olhadinha ali que eu vou fazer um resumo para vocês, o Windows trabalha com esses dois sistemas de arquivos aqui, FAT e NTFS. Lembrando que o FAT é um sistema de arquivo do Windows antigo, ele já está, vamos dizer assim, ele não está em desuso, mas ele já está ultrapassado, vamos dizer assim. O NTFS é moderno, não posso dizer que o FAT sendo antigo não pode ser mais usado, ele é usado em pendrive, cartões de memória, o FAT é usado em sistemas de menor complexidade, ou seja, menor capacidade de armazenamento e o NTFS por ser mais moderno atua em discos rígidos, arquivos maiores, ele tem mais vantagem por ser mais moderno. Já o Linux, ele trabalha com o sistema de arquivo padrão, o FAT, o FAT, o FAT não, o FAT, vamos lá, vamos botar aqui, FAT é o sistema de arquivo do Linux e aí o FAT passou por várias versões, 1, 2, 3, 4, tá? Então, EXT é o sistema de arquivo do Linux, FAT e NTFS do Windows. Vamos para a próxima questão, vamos lá. Então foi uma questão conceitual da FUB aí. Questão de número 4 fala sobre a restauração do sistema. Vamos lá. O que seria a restauração do sistema, gente? Restaurar o sistema é restaurar os arquivos do nosso sistema operacional caso tenha algum problema, algum corrompimento, vamos dizer assim, para um ponto anterior no tempo em que ele estava funcionando. Então o conceito ideal para restauração do sistema é restaura os arquivos do sistema para o ponto anterior no tempo em que ele estava funcionando. Beleza? Dá uma olhadinha. Então funciona mais ou menos assim, você vai ter uma linha do tempo e essa linha do tempo vai indicar o ponto de início que você trabalhou com o seu sistema operacional. instalei o sistema operacional aqui e ele está perfeito. Aí dia 3 do 3 instalei um programa, então modificou o sistema. 4 do 4 instalei outro programa, modificou o sistema. Dia 5 do 4 fez uma atualização do sistema, o Windows Update atualizou o sistema, trouxe inovações da internet. Dia 6 do 6 fez outra atualização, dia 7 instalei outro programa, aí dia 9 do 9 meu computador deu pau, meu sistema deu pau. Então quando eu abri a restauração do sistema, vai aparecer exatamente um calendário indicando os últimos pontos em que o sistema Windows gravou as alterações. Então aqui eu tenho 4 pontos, está vendo? Instalou iTunes, instalou The Sims, pontos de restauração automática. Está vendo? Ele vai criando esses pontos aqui no tempo, ele vai criando esses pontos pontos no tempo. E esses pontos é exatamente essa linha do tempo. Esses pontos a gente chama de pontos de restauração. Aí você fala, professor, pontos de restauração são os pontos em que eu vou poder voltar o meu sistema naquele ponto em que estava funcionando. Exato. Esses pontos de restauração eu que crio, professor? o usuário pode criar os pontos de restauração mas eles também são criados de forma automática. Então na tua prova o ponto de restauração pode ser criado automaticamente pelo sistema quando faz alguma alteração muito importante ou você pode criar a partir também da ferramenta restauração de sistema. Ah, eu tive uma premonição que daqui duas semanas meu computador vai dar pau. Já crio um ponto de restauração hoje se eu tiver essa premonição, entendeu? Então volta lá, vamos voltar lá. E aí quando vocês usarem a ferramenta restauração do sistema você vai poder voltar o seu sistema para qualquer ponto desse aqui. Tudo bem? E aí, por exemplo, eu quero voltar aqui para o ponto mais próximo para perder pouca coisa. Aí você vai falar perder pouca coisa o que, professor? Se eu voltar para esse ponto aqui eu não vou perder as atualizações, né? Não vou perder os programas que instalei. Agora se eu voltar para o ponto inicial aí eu vou perder esses programas que eu instalei e as atualizações que eu tive. Tudo bem? Só que aí você instala de novo os programas você atualiza de novo. O que não pode perder, galera são os seus arquivos pessoais os arquivos de música as apostilas os documentos e isso não é afetado pela restauração do sistema. A restauração do sistema não afeta os arquivos pessoais. Mas vamos lá vamos para a questão. A restauração do sistema do Windows é uma opção para formatação completa e irreversível do disco rígido. A questão já está o que? Errada. Tem nada a ver. Tá? Então a questão tem nada a ver porque a restauração do sistema não faz a formatação do nosso disco rígido. Reverte algumas alterações no sistema restaurando para um ponto anterior no tempo em que estava funcionando. Vamos lá questão número 5 A ferramenta OneDrive do Windows 10 é destinada a navegação em páginas da web por meio de um browser de um navegador interativo. E tem errado. O que é OneDrive, gente? OneDrive ele é um disco virtual da Microsoft quando você quer armazenar arquivos você pode armazenar arquivos no seu computador ou você pode armazenar arquivos hoje na nuvem quando vocês armazenam arquivos na nuvem vocês estão armazenando em servidores de alguém que está te prestando esse serviço. No caso quando você armazena no OneDrive da Microsoft você está armazenando nos servidores da Microsoft aquele arquivo e isso evita que você ocupe espaço no seu computador. É uma das vantagens da computação em nuvem, né? É você armazenar na nuvem um arquivo para não consumir recursos do seu computador. Beleza então o OneDrive é o único armazenamento em nuvem que existe? Claro que não existem várias formas de armazenar arquivo em nuvem hoje. Eu separei essas três aí para destacar para vocês. Dá uma olhadinha. As formas de armazenamento na nuvem que eu coloquei o Google Drive o OneDrive e o Dropbox. não esquecer que o OneDrive ele é da Microsoft. Então o OneDrive ele é a forma de armazenamento que a Microsoft usa. Então o Windows hoje ele é todo integrado ao OneDrive o Word, Excel também é todo integrado ao OneDrive. Você pode salvar direto na nuvem se tu quiser nem armazenar no computador. Lá no salvar como do Word, do Excel você já tem a opção para salvar diretamente no OneDrive. Mas o professor antigamente tinha outro nome não tinha? Tinha outro nome. Esse outro nome você esquece. Hoje é OneDrive tá bom? OneDrive é exatamente o nome do armazenamento armazenamento da nuvem do Windows e da Microsoft. Antigamente era deixa eu tentar lembrar eu não lembro muito bem do nome mais nem lembro. Daqui a pouco eu vou lembrar porque é muita coisa na minha cabeça mas OneDrive é o que você tem que lembrar tá bom? tem que lembrar lembrei ó SkyDrive era da Microsoft hoje é o OneDrive beleza? Então OneDrive Google Drive e Dropbox são formas de armazenamento da nuvem mas vamos voltar lá sabe pra essa questão aqui ficar correta sabe o que teria que ter? Aqui não deveria ser o OneDrive no Windows 10 o navegador ele é chamado de Edge o Microsoft Edge é esse navegador que vocês estão vendo aqui o Microsoft Edge Edge é o novo navegador do Microsoft Windows então esse Edge ele hoje é o padrão do Microsoft Windows 10 não quer dizer que o Internet Explorer foi descontinuado ainda continua só que o padrão hoje é o Microsoft Edge vamos pra próxima questão vamos lá questão de número 6 vai falar de cookies vamos lá o que que são cookies? todo mundo fala professor cookies cookies eu já ouvi falar mas cookies são o que? arquivos de texto? programas? aí eu já falo logo cookies são arquivos do tipo TXT logo na prova você já não pode conceituar cookies como programas então não pode ser programas na prova tem que ser arquivos do tipo TXT texto arquivo de texto são arquivos enviados por alguns sítios da internet aos computadores do usuário com o objetivo de obter informações sobre visitas a esses sites no entanto o usuário pode impedir que os cookies sejam armazenados em seu computador olha aí gente preste atenção vamos falar um pouquinho dos cookies e eu vou dar um plus pra vocês também sobre cookies cookies são arquivos do tipo TXT são arquivos de texto que são armazenados no seu computador quando você visita determinado site o objetivo de armazenar esse cookie no seu computador é marcar você como uma pessoa conhecida marcar você como uma pessoa que já passou por aquele site aí você fala pra que professor? quem quer me marcar? pra amanhã quando você entrar nesse site de novo ele já saber as suas preferências ele vai saber as suas preferências porque ele vai resgatar esse arquivo de texto vai falar ah esse fulano aqui eu conheço esse fulano já passou por aqui por isso que a gente visita determinado site aparece lá bom dia fulano de tal essa é a sua segunda visita a esse site aí você como é que ele sabe que eu acessei esse site e aqueles sites que mostram informações pra você que parece que te conhece mesmo exemplo básico é quem? quando você acessar amanhã o YouTube o YouTube já sabe que você assistiu esse vídeo e vai te recomendar alguns vídeos baseados em concurso baseado em informática a recomendação do YouTube é com base naquilo que ele te conhece com as suas preferências então cookies quer dizer isso cookies são vírus? nada a ver cookies são programas? nada a ver são arquivos de texto TXT cookies podem ameaçar a privacidade do usuário? sim cookies podem ameaçar a privacidade do usuário porque é um armazenamento do computador e um resgate do teu computador sem sua autorização então pode ameaçar a sua privacidade existem cookies que são usados para o monitoramento de vocês isso na parte de marketing na parte de publicidade então os cookies podem ser usados para o monitoramento por isso pode ser uma ameaça a sua privacidade por isso que você pode fazer o que? excluir os cookies no seu navegador você pode bloquear os cookies que é a resposta da questão dá uma olhadinha olha a questão cookies são arquivos enviados por alguns sítios da internet sites da internet aos computadores dos usuários com o objetivo de obter informações sobre as visitas a esses sites certo no entanto o usuário pode impedir que cookies sejam armazenados em seu computador já que existe a opção para bloqueio de cookies então a questão está correta questão de número 7 é correto conceituar sobre intranet antes de fazer a questão vamos lembrar o que é intranet gente o próprio nome intranet já deixa definida a questão a questão não o conceito net é rede intra quer dizer interna então é uma rede interna então aqui eu tenho a rede por exemplo do ministério público da união essa rede interna aqui vai ter um servidor principal que vai centralizar as informações e a galera trabalhando aqui no mpu você futuramente futuramente é você porque você quer um mpu não é isso fala assim coloca aí hashtag eu quero mpu eu quero mpu eu quero mpu vai botando aí hashtag eu quero mpu porque você quer mpu então vamos imaginar você bem aqui trabalhando no ministério público da união então essa aqui é a intranet do ministério público da união beleza e aí o que acontece todas as informações do mpu são publicadas aqui dentro essa aqui é uma rede interna do mpu pessoas que não são do órgão por exemplo eu não sou do ministério público da união não vou poder acessar a informação que está aqui dentro essa é a intranet a rede interna do mpu aí o que pega é o seguinte beleza e se tiver um cara lá no ministério vamos dizer assim do trabalho e emprego que quer acessar alguma informação aqui do ministério do ministério público da união e que tenha autorização o pessoal do stj quer acessar alguma informação lá e tem autorização vamos imaginar o stf ou até mesmo um servidor público do ministério público da união quer acessar uma informação do mpu de casa se tiverem autorização eles podem acessar a intranet do mpu responde aí galera eles podem acessar se eles tiverem autorização de casa eles não estão dentro do mpu eles podem acessar de casa sim a resposta é sim pode eles vão acessar a página do ministério público da união eles vão acessar a página do ministério público através da internet e através da internet vão acessar um local te pedindo que vai pedir o login dele a senha dele o nome de usuário dele ele vai acessar o ministério público da união então quando esse acesso acontece de fora a gente está dizendo que eles estão usando uma extranet do mpu a extranet é uma extensão né uma extensão da intranet do mpu pra quem está fora pra quem está fora do órgão tudo bem então em resumo intranet é quando eu tenho uma rede interna da organização em que as publicações só são vistas por pessoas autorizadas o acesso é restrito a pessoas autorizadas mas pode acessar de fora pode através de autorização através de um login e senha e que o cara vai acessar de casa vai acessar de outro órgão acessando via página daquela empresa dá uma olhadinha aí que eu vou mostrar uma coisa pra vocês vamos lá pra ficar mais claro pra vocês claro eu sei que todo mundo conhece um pouco sobre intranet mas tem aí essas dúvidas que podem realmente prejudicar então quando eu entro aqui ó gente no site do ministério público da união vamos lá .org .gov .br vamos lá entrei no site do ministério público da união aí tem aqui acesso também cnmp vou entrar aqui no cnmp porque eu já fiz esse teste em casa tá entrei no site do cnmp esse site aqui eu estou acessando aqui do estúdio aulas eu não estou lá no cnmp lá dentro tem a rede intranet de lá aí tá vendo aqui ó extranet porque eu tô acessando daqui ó quando eu clicar aqui ele tá me dando uma ponte pra acessar a intranet ó tá vendo aqui ó me deu uma ponte pra eu acessar a intranet do órgão tá aqui quando eu clicar aqui ele vai me pedir as informações pra saber se eu sou autorizado pra acessar de fora tá vendo isso aqui é um exemplo claríssimo da intranet agora gente presta atenção existem muitos muitas muitos alunos com dúvida nisso e eu vou te explicar uma coisa presta atenção porque eu já vi muito professor também errando esse conceito às vezes o cara nem errou o conceito às vezes ele deu um conceito incompleto tipo assim não falou o que eu vou falar agora pronto é isso e aí você erra na prova presta atenção a intranet pode ser acessada de fora pode pode ser acessada de fora sim porque tem professor que fala não a intranet é interna e quando você acessa de fora é extranet aí o aluno chega na prova e erra a questão gente a intranet é dentro da empresa lógico aquela é publicação mas pode ser acessada de fora pode através do que através de uma extensão que é autorizada para quem está fora e essa extensão que é autorizada para quem está fora é a extranet então a extranet é só uma ponte para chegar na intranet do órgão então acaba que a intranet pode ser acessada de fora sim porque se você aprende que intranet é só dentro e extranet é tudo que vem é tudo que é fora você vai errar porque na prova vai estar lá sim a intranet de uma organização pode ser acessada de fora da organização através de um login e ser pode entendeu então tem que tomar cuidado então ficou essa dica mas vamos lá para a questão a questão é muito mais simples do que isso mas eu dei a dica que eu queria olha lá é correto conceituar intranet como uma rede de informações internas intranet de uma organização que tem como objetivo compartilhar dados e informações para os seus colaboradores de usuários devidamente autorizados a acessar essa rede então a questão está correta uma questão bem tranquila uma questão tranquilaça aí beleza então galera vamos para a questão de número 8 e aí estão gostando do aulão estão gostando das informações o mais importante é saber as informações que eu estou passando aqui para vocês além da questão né galera coloca aí galera ó lá no aí embaixo do vídeo vocês vão encontrar um polegarzinho para vocês falarem que curtiu vai apertando aí eu só vou resolver a próxima questão questão número 8 quando vocês apertarem aí nesse polegarzinho olha aí não tem aí curtir o polegarzinho compartilha esse vídeo galera compartilhar informação é muito importante mandar um abraço aí para a galera vamos lá a Lari que está aí presente o Marco Silva Letícia de Oliveira Eudes Simone Tiaga Morim obrigado aí pela presença de todos e o Nara Caio né Caio Gamer esse aí gosta de videogame Suzy Lena Roberta Maranhão sempre presente aí galera muito obrigado aí pela presença de vocês Aline Ramon Adorim Adorinan né galera toda aí vai falando o estado de vocês aí vocês estão exatamente em qual estado galera Rio Grande do Norte Recife Pernambuco aí galera de Pernambuco Brasília vai falando aí é isso aí galera Rio de Janeiro galera do Rio de Janeiro aí vamos se preparar pesado para o Ministério Público da União quem quer se preparar pesado para o Ministério Público da União pesado pesado mesmo para não dar chance para o CESP no MPU vai falando aí eu quero MPU eu quero MPU beleza vamos para a próxima questão vamos para a próxima questão questão de número 8 questão de número 8 vamos lá a opção que permite excluir o histórico de navegação dos navegadores dos browsers apaga da memória do computador todos os arquivos que tiverem sido baixados da web e armazenados no computador presta atenção galera vamos lá vamos pegar alguma dica aqui primeiro que você já sabe o que é o histórico de navegação o histórico é a lista de sites que você visitou eu não costumo falar lista de sites é uma lista de endereços uma lista de endereços de sites visitados na internet endereço de sites visitados na internet então lá vai aparecer todos os endereços dos sites visitados por vocês beleza e isso é o que a gente chama de histórico agora o que você não pode confundir é histórico com pasta temporária enquanto o histórico só mostra o endereço do site visitado a pasta temporária mostra os arquivos da página visitada então quando eu abro a pasta temporária tem todos os arquivos do site visitado para que a pasta temporária armazena esses arquivos do site visitado para que na próxima visita não tenha que baixar de novo esses arquivos e o acesso seja mais rápido você sabe né galera quando você acessa uma página a página carregando 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 está baixando os arquivos da página para o seu computador está fazendo o download dos arquivos e isso que demora às vezes para abrir uma página porque vai carregando 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 está transferindo então quando você acessa a primeira vez ele traz para a pasta temporária quando você acessa a segunda vez aí já não traz para a pasta temporária só traz atualização daquilo que não tinha antes na pasta e o carregamento é mais rápido então minha dica histórico lista o endereço do site visitado a pasta temporária armazena os arquivos das páginas visitadas beleza? mas dá uma olhadinha lá ele fala o que? a opção que permite excluir o histórico de navegação dos navegadores apaga da memória de computador todos os arquivos olha aqui todos os arquivos que tiverem sido baixados na web armazenados do computador gente quando você exclui histórico só vai excluir o que? o rastro só o log só o registro log registro dos sites visitados não vai apagar os arquivos da pasta temporária não vai não vai apagar os arquivos que vocês baixaram né quando você baixa na internet faz o download de uma postila né de um programa se limpou o histórico vai apagar esses arquivos claro que não então a questão está incorreta dá uma olhadinha lá questão errada beleza vamos para a questão de número 9 vai falar sobre plugin antes de fazer a questão vamos falar um pouquinho sobre plugin plugin gente é o mesmo que complemento e algumas provas também pode ser chamada de extensões extensões e também podem ser chamadas de ad-on ad-on ad-ons esses três nomes podem também ser não vou dizer em todas as ocasiões mas em várias ocasiões serem usados para substituir a palavra plugin agora o que são os plugins mesmo os plugins são programas complementares são programas que complementam as funções de outro programa complementam as funções de outro programa então teu programa está aqui aí o plugin vem instalado para complementar o seu programa para complementar o seu programa então são programas que complementam as funcionalidades de outro programa então quando eu tenho um plugin eu estou trazendo uma função extra para o meu navegador de internet estou trazendo uma função complementar exemplo o flash player esse quase todo mundo conhece né o flash player ele é um programa complementar porque eu instalo o flash player para visualização de vídeos animações na internet aí eu tenho um outro tipo de plugin chamar de java que eu instalo para ver algumas aplicações alguns programas dentro das páginas alguns programas dentro da web como por exemplo teclado virtual de um banco eu preciso do java então flash player java são exemplos de plugins complementos extensões ad-ons que complementam as funcionalidades do meu navegador beleza dá uma olhadinha aqui na próxima tela aqui ó estou no youtube está falando que não conseguiu visualizar o vídeo clique aqui para ativar o plugin está precisando de um plugin para poder visualizar o vídeo está com a falta do plugin o installer traz a função e aqui tem uma coisa importante algumas vezes os navegadores de vocês gente vai aparecer essa tarja aqui em cima que caiu inclusive na prova de 2013 e essa tarja indica o que que ele detectou que tem um plugin tentando ser instalado no seu computador sem o seu sem o seu aval e aí ele fala assim ó o java o java é necessário para a exibição de alguns elementos dessa tarja instalar o plugin então o que acontece muitas vezes vai aparecer essa tarja indicando que existe um plugin que está tentando ser instalado ou que você precisa instalar esse plugin e aí por que ele te dá essa opção para que você autorize ou não porque os plugins gente são programas e se são programas podem ser programas do bem que tragam complementos bons ou pode ser programa do mal existem programas complementares que detonam o seu computador detonam o seu navegador seu computador fica lento pra caramba e esses devem ser evitados então quando você for instalar um plugin você tem que instalar um plugin que tu conhece que tu conheça e quando aparece essa tarja você autoriza só se você conhecer o plugin tudo bem então os plugins podem ser instalados com ou sem o consentimento do usuário e os plugins podem ser do bem e os plugins podem ser do mal dá uma olhadinha ali na tela estou ficando rouco daqui a pouco vou beber uma aguinha aqui olha lá eu vou mostrar aqui no painel de controle do windows painel de controle do windows de controle deixa eu beber uma água aqui galera vai curtindo aí vai compartilhando o vídeo beleza voltei ao normal olha lá eu estou no painel de controle do windows vou exibir aqui por ícones grandes painel de controle para quem ainda está iniciando esse estúdio informático painel de controle do sistema operacional muda todo o comportamento do sistema operacional muda configuração de impressora mouse redes e aqui tem a opção de internet opções de internet no painel de controle quando você vem em opções de internet galera aparece aqui a guia segurança na guia segurança eu posso definir a zona de segurança da internet então eu posso definir aqui alto a segurança alta apropriado para sites que podem ter conteúdo perigoso máximo de segurança os recursos menos seguros serão desabilitados isso aqui é muito importante porque ele vai bloquear os plugins que não pode ser instalado sem o seu consentimento aí tem aqui ó médio alto apropriado para a maioria dos sites tá vendo e médio pergunta antes de baixar controles não assinados controle active X são plugins tá gente plugins não assinados não serão baixados então tá vendo isso aqui é para aumentar o nível de segurança contra programas que podem ser instalados sem o seu consentimento aí lá na questão olha o que ele falou na questão era uma questão difícil vamos dizer assim olha lá como a instalação de plugins e complementos de instalação deve ser realizada automaticamente de acordo com a orientação do sítio visitado o nível de permissão do navegador deve ser mantido inferior a média vocês viram que nem existe inferior a média isso aqui já tá errado se os plugins são instalados automaticamente porque não deve ser instalado automaticamente pode ser instalado automaticamente essa palavra deve já ficou estranho pode ser instalado sem o seu consentimento devido a saber que os plugins podem ser instalados automaticamente sem o seu consentimento é que a gente tem que entrar lá de novo vamos voltar lá a repetição é a alma do negócio aí né pra gente passar é o segredo de a gente passar repetindo na guia segurança das propriedades de internet eu não tenho nível inferior a médio tá vendo aqui aí a gente tem aqui alto, médio, alto então eu tenho que colocar é alto se eu colocar inferior a médio aí lasca tudo tudo bem então eu tenho que colocar é alto já que eu sei que os plugins podem ser instalados sem o consentimento pra não prejudicar o meu computador beleza vamos para a questão de número 10 vamos lá a questão de número 10 diz assim em uma varredura de arquivos armazenados se um arquivo legítimo de usuário for classificado como vírus por um software antivírus então tal ocorrência caracterizar caracterizará um falso negativo essa questão aqui caiu pro pessoal de informática tá gente pro pessoal de informática que fez a secretaria só que eu coloquei essa questão porque ela pode cair pra você também presta atenção olha os antivírus que são os programas que eu instalo para me proteger contra malware né contra programas maliciosos a gente pode até chamar isso aqui de anti-malware né que é um antiprograma malicioso não é só antivírus né ele protege contra cavalo de troia contra o worms enfim os antivírus eles tem como principal objetivo detectar programas maliciosos né então o objetivo do antivírus o objetivo claro é detectar proteger contra programas maliciosos detectar e proteger e quando a gente fala de detecção nós temos a detecção por conteúdo do arquivo por conteúdo do arquivo o antivírus consegue detectar que é um arquivo infectado com vírus pelo seu conteúdo pode ser detectado também o o programa malicioso pelo formato por formato do arquivo né pelo formato também e também por eu rística é esse ponto que é importante vamos lá ele detecta por conteúdo detecta por formato quando ele detecta pelo formato do arquivo eu estou dizendo que ele usa uma assinatura de vírus o que é uma assinatura de vírus é exatamente a vacina né a detecção todo vírus tem uma assinatura então ele detecta pela assinatura pelo banco de dados então ele mostra ele vai pelo formato se for um formato exe aí ele vai lá no banco de dados que vai ter as assinaturas de vírus para saber se aquele arquivo é um possível vírus então ele vai pelo formato e pela assinatura do banco de dados que é a assinatura de vírus cada vírus tem sua assinatura para ser detectado e o ponto principal aqui que é o que eu queria passar para vocês é o plus que eu estava falando é a heurística quando a gente fala que a detecção é por heurística nós estamos dizendo que a detecção é pelo comportamento do programa a detecção pode surgir pelo comportamento anômalo anormal do programa então o antivírus vê o comportamento do programa querendo alterar alguma coisa no sistema alterar alguma configuração aí ele fala rapaz esse programa está tentando fazer isso ele é um vírus ele é um programa malicioso então ele pode se detectar pela heurística pelo comportamento anormal pelo formato do arquivo na verdade o formato do arquivo vai ser apenas o pontapé inicial para ele olhar no banco de dados no banco de assinatura para ver se realmente aquele ali é um vírus ou pelo conteúdo então são formas de detecção de um antivírus aí na questão o que ele fala vamos lá voltar na questão em uma varredura de arquivos armazenados se um arquivo legítimo quando fala um arquivo legítimo é um arquivo do usuário tipo uma postila uma foto sua for classificado como vírus se o antivírus fala esse arquivo está infectado por um vírus então tal ocorrência caracterizará um falso negativo então ele está falando assim que se detectar o arquivo como vírus só pelo fato do arquivo ser um arquivo legítimo um arquivo seu ele é um falso negativo claro que não está errado se ele detecta tem gente que pensa que um arquivo legítimo vamos dizer que aqui é sua apostila do Word apostila do Word e a gente sabe que a apostila do Word tem o formato doc doc quando era a versão antiga do Word docx quando era a versão mais nova esses arquivos eles podem ser infectados com vírus isso aí eu só estou dando um exemplo um arquivo pode ser infectado com vírus então o vírus entra dentro do arquivo mesmo esse arquivo sendo legítimo se o antivírus descobre que esse arquivo é um vírus pelo conteúdo do arquivo porque ele pega o script que está dentro do arquivo o código que está dentro do arquivo ele está dizendo que o arquivo é um vírus e não é um falso negativo não é porque o arquivo é legítimo que não pode ter vírus pode ter vírus o vírus infecta nossos arquivos legítimos aí o que vem vem uma definição importante os vírus infectam gente os vírus não são os próprios arquivos os vírus infectam arquivos legítimos então às vezes você está com uma foto lá e o arquivo pode estar infectado com vírus você está com um programa que você usa um joguinho que você usa e ele está infectado com vírus então não é pelo fato de o arquivo ser legítimo que ele não pode ser infectado então não é um falso negativo é com certeza a possibilidade de ser um vírus mesmo tá bom e o que é a heurística detecção pelo comportamento do programa comportamento anormal dá uma olhadinha na próxima questão vamos lá questão de número 11 vamos lá questão de número 11 para tentar prevenir uma infecção por vírus ou malware ou programa malicioso algumas ferramentas de antivírus procedem a detecção por heurística técnica de detecção de vírus baseado no comportamento anômalo ou malicioso de um software questão correta beleza questão de número 12 no contexto de infraestrutura de chaves públicas um documento eletrônico assinado digitalmente com a chave pública do remetente falhará na verificação de integridade e autoria pelo destinatário caso essa verificação seja realizada com a aplicação da mesma chave pública do remetente e aí galera participa aí certo ou errado essa questão certo ou errado vai lá certo ou errado questão pesada hein questão difícil que se você não souber sobre as criptografias você não responde e aí galera e aí certo ou errado vai participando vai participando abraço aí para o Tiago Amorim Ivan Viana Luiz Otávio questão está certa ou está errada vamos lá beleza vamos lá vamos fazer a explicação para saber se essa questão está certa ou errada para responder essa questão gente nós temos que lembrar da criptografia a criptografia ela é uma técnica de embaralhamento da informação que foi criada exatamente para garantir o sigilo das comunicações embaralha a informação para que ela não seja exatamente aberta por pessoas não autorizadas aí quando a gente fala de criptografia gente nós temos que lembrar daqueles tipos de criptografia não pode esquecer os tipos mais importantes que caem na prova são os tipos simétrica e assimétrica essas são as criptografias que a gente conhece existem outras tá gente só que essas aqui são as que caem na prova simétrica e assimétrica quando a gente fala criptografia simétrica a gente usa apenas uma chave apenas um segredo a chave única a chave que cifra é a mesma que decifra nunca esqueça a chave que cifra a chave que fecha a mensagem é a mesma chave que abre isso é teoria é importante deixar claro que nós estamos falando a teoria porque na prática você nem vê esse negócio de chave então lembra a chave é o segredo é o que criptografa a mensagem porque só a chave vai descobrir o que é realmente a mensagem é o segredo da criptografia a chave fecha a chave abre é nesse sentido nessa analogia então na criptografia simétrica a chave que cifra que fecha a mensagem é a mesma que decifra que abre a mensagem porque é uma chave só vamos voltar lá a chave simétrica então é uma chave só a criptografia assimétrica é uma criptografia de um par de chaves então aqui são duas chaves um par de chaves duas chaves chave pública e chave privada chave pública e chave privada são duas chaves aqui nessa criptografia uma serve para cifrar e a outra diferente serve para decifrar tudo bem na simétrica uma chave assimétrica duas chaves aí você vai falar professor já caiu questão falando das chaves claro a primeira coisa que você tem que lembrar simétrica uma chave assimétrica um par de chaves dependentes chave pública chave privada professor e eu vou lembrar como isso na prova fácil vamos lá dá uma olhadinha você vai lembrar assim que a chave vamos lá que o tipo de criptografia simétrica tem um S e esse um S te indica que é uma chave só essa aqui tem dois S esses dois S indicam que você tem duas chaves então um S uma chave dois S duas chaves essa questão simples você já não vai errar mas é só isso que define a questão? não isso é só o básico isso é o que naturalmente todo mundo vai te explicar uma chave simétrica duas chaves assimétricas agora o que é importante para resolver a questão é um pouco mais amplo mas vamos lá vamos lá na criptografia assimétrica uma chave cifra e a outra decifra então a criptografia assimétrica galera ela pode ser usada vamos lá a criptografia assimétrica ela pode ser usada de A para B A enviando a mensagem para B de forma a garantir a confidencialidade da comunicação aí você fala professor o que é a confidencialidade mesmo? é o princípio que garante o sigilo da comunicação garante que somente aquelas pessoas autorizadas vão ter acesso à informação então a criptografia assimétrica ela pode ser usada nesse sentido A enviar a mensagem para B para garantir que só eles possam ver o conteúdo da mensagem nesse sentido como é que funciona a chave pública é aquela que eu passo para todo mundo lembre-se dessa teoria a minha chave pública é aquela que eu passo para todo mundo que quer se comunicar comigo a chave que eu não passo para ninguém é a chave privada então segundo a teoria a chave pública é passada para todo mundo que quer se comunicar comigo a chave privada é aquela que eu não passo para ninguém ninguém conhece a minha privada ninguém conhece a minha privada opa A minha chave privada. Todo mundo conhece a minha chave pública, mas ninguém conhece a minha chave privada. Então, só para treinar com vocês, qual é a chave que você tem que me passar? A chave que você tem que me passar? É a sua chave o quê? Pública. E qual é a chave que você não passa para ninguém? A chave privada. E aí vai funcionar dessa maneira, gente. Se eu for mandar uma mensagem para vocês, eu vou usar a chave pública de vocês, porque é a pública do destinatário, para criptografar a mensagem e mandar para vocês. E aí vocês usam a chave que só vocês têm para decifrar a mensagem, que é a chave privada. Garantindo o sigilo da comunicação. Se você for me mandar a mensagem, você usa a minha chave pública para criptografar, que eu deixei com você, para criptografar, manda para mim e eu uso a chave privada que só eu tenho para abrir a mensagem. Garantindo que só eu vou conseguir ver o conteúdo da mensagem. Entenderam? Então, para fixar, dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. O A vai mandar uma mensagem para B. A, olha lá, cifra a mensagem. Olha lá. A cifra a mensagem com a chave pública. Presta atenção. Com a chave pública TB. É a chave pública do destinatário. E o B, quando recebe a mensagem, decifra com sua chave privada. Que aí só ele vai conseguir entender o conteúdo da informação. Ou seja, garantindo a confidencialidade e o sigilo da informação. É como se eu fizesse assim. Galera, fica com a minha chave pública. Fica com a minha chave pública aí. Toma a minha chave pública. Aí você fala, o que desenho é esse aí, professor? É uma bolsa? Não. É um cadeado. Então, essa aqui é a minha chave pública. Eu deixei contigo, ó. Chave pública do Léo. Pronto. Fica com a minha chave pública aí. O cadeado. Aí você, para quê, professor? Eu vou usar essa chave pública sua. Esse cadeado. Quando você for me mandar uma mensagem, fecha essa chave aí com esse cadeado, tá? Aí manda para mim. Aí quando chegar para mim, eu vou usar a chave que abre esse cadeado. Olha a chave que abre esse cadeado aí. É a chave privada. Se alguém pegar no caminho esse arquivo que está fechado com esse cadeado, ele vai conseguir abrir o arquivo? Não. Vai garantir o sigilo da comunicação. Porque só eu tenho a chave que vai abrir esse cadeado. Tá vendo? O cadeado é meu. Eu deixei com você. Você fecha a mensagem, manda para mim. E eu uso a chave que abre esse cadeado para descobrir a mensagem. Então, fixa isso. É a chave pública do destinatário que cifra e a chave privada decifra. Tudo bem? Sempre é a chave, as duas chaves, sempre as duas chaves são do destinatário. Nunca as duas chaves podem ser uma chave de uma, chave do outro. Olha lá. Olha o que eu estou falando. A chave pública de B cifrou e a chave privada de B cifrou. Ou seja, pública de B cifrou. Privada de B decifrou. É dependente. É complementar. Não pode ser a pública de A privada de B. É complementar. A chave é complementar. Se complementa. Uma depende da outra. Então, se for a pública de B, a privada de B vai decifrar. Tudo bem? Isso para garantir o quê, gente? Confidencialidade. Aí você fala, professor, beleza, ficou perfeito, entendi, legal. É só isso? Não. Vamos voltar lá. Ainda existe, gente, a possibilidade de a banca cobrar, como cobrou nessa questão, a criptografia assimétrica. Olha aí. A criptografia assimétrica de A para B. Olha que lasqueira. Criptografia assimétrica de A para B para garantir o princípio da autenticidade. Ou seja, a criptografia pode ser usada para garantir o princípio da autenticidade? Sim, pode ser usada para garantir o princípio da autenticidade. E quando ele usa para garantir o princípio da autenticidade, ele vai garantir o quê? O uso da assinatura digital. O que seria a assinatura digital? Vamos prestar atenção. Antes de fazer a definição. Vou apagar aqui o cadeado. Vamos apagar aqui o cadeado. Beleza, galera? Vai curtindo aí, vai compartilhando esse vídeo. Olha lá. Vamos fazer aqui o desenho agora da assinatura digital. O A vai enviar uma mensagem para B. O A está aqui, vai pegar a mensagem e vai enviar para B. E o B quer ter a certeza que esse documento é original, é autêntico. O A vai assinar esse documento. O A vai pegar e vai usar um programa de assinatura digital. O A vai assinar o documento digitalmente. Está aí. Assinou o documento digitalmente. Beleza? Aí o B vai receber o documento e vai conferir se essa assinatura bate. Se bater, o documento está autêntico ou o documento está original. A assinatura é para isso. Assinar para garantir a autenticidade. Esse código aqui, gente, ó. Esse código, ele é um código exclusivo de A. Porque a assinatura não é algo exclusivo. A tua assinatura não é exclusiva sua. Então a assinatura digital é algo exclusivo de quem está enviando. Esse é o cara que está enviando, ó. O remetente. E esse aqui é o destinatário que vai receber. O destinatário que vai receber a mensagem. Tá? Então esse aqui vai enviar a mensagem para o destinatário. Esse código é exclusivo de A. Esse código é exclusivo de A. Então se esse código é exclusivo, eu te pergunto. Esse código veio de qual chave? Chave pública ou chave privada de A? Responde aí, responde aí. Chave pública que gerou esse código ou a chave privada de A? Claro que foi a chave privada de A. Porque somente a chave privada poderia gerar um código exclusivo. Porque a chave exclusiva de A, que ninguém conhece, é a chave privada. O A não pode assinar um documento com a chave pública, porque todo mundo poderia assinar igual a ele, já que a chave pública dele está com todo mundo. Então eu assino o meu documento com a minha chave privada para garantir que só eu poderia assinar daquela forma. Envio para você e você usa a minha chave pública para conferir. Então eu não posso assinar um documento com a minha chave pública. Então voltando lá. Então em resumo, ficou assim, ó. Em resumo, o A vai enviar uma mensagem para B. A assina com sua chave. A assina com sua chave privada. A assina com sua chave privada. E B confere com a pública de A. Confere com a pública de A. Certo? Então A assina com sua chave privada para garantir que foi ele que assinou mesmo. E B confere com a pública de A para ver se vai dar encaixe. Tudo bem? Então isso é a assinatura digital. Agora voltando na questão. Vamos lá. No contexto de uma infraestrutura de chaves públicas, que seria a criptografia assimétrica. Sempre que falar chaves públicas é a criptografia assimétrica. Um documento eletrônico assinado digitalmente com a chave pública do remetente falhará na verificação de integridade e autoria pelo destinatário. Caso essa verificação seja realizada com a aplicação da mesma chave pública do remetente. Então preste atenção. Se ele fala assim, que no contexto de infraestrutura de chaves públicas, um documento eletrônico assinado digitalmente com a chave pública, já está errado. Ou seja, a chave pública não pode assinar, porque se a chave pública assinar, não vai garantir, não vai garantir, está vendo? Não vai garantir a autoria. Então preste atenção. Quando ele fala chave pública, vamos analisar. Eu, às vezes, não li direito a questão. No contexto de uma infraestrutura de chaves públicas, um documento eletrônico assinado digitalmente com a chave pública. Se assinar o documento com a chave pública do remetente falhará, a palavra está aqui, galera, falhará na verificação da integridade de autoria. Então vai falhar na autoria? Sim, porque se o cara assina com a chave pública, é aqui que eu expliquei para vocês. Se eu assinar com a minha chave pública, eu não vou garantir para você que foi eu. Por que eu não vou garantir que foi eu? Porque a minha chave pública está com todo mundo, todo mundo pode assinar igual a mim. Tá bom? Então vamos lá. Vai falhar, então, se eu assinar com a chave pública? Vai falhar. Aí ele fala, caso essa verificação seja realizada com a aplicação da mesma chave pública do remetente. Então ele está falando aqui que falhará na verificação da integridade da autoria pelo destinatário. Tudo bem? Então o destinatário, aí ele vai falar, caso essa verificação seja realizada com a aplicação da mesma chave pública do remetente. Assinou com a chave pública? Vai conferir com a chave pública. Vai falhar na verificação da autoria? Vai. Então a questão está correta. Então, claro, essa questão é nova. No início eu analisei, já estava falando que a questão estava errada, porque a assinatura não foi com a chave privada. Mas vocês viram o contexto da questão. Então, vai falhar na autenticação? Vai. Por que vai falhar? Porque se eu assinar com a minha chave pública, não estou garantindo que sou eu. Porque todo mundo tem a minha chave pública naquele contexto que nós vimos. Beleza? Vamos para a questão de número 13. Foi uma questão complexa. Não foi para nível médio, administrativo, nem para nível superior administrativo. Foi para a parte de informática. Mas eu queria trazer esses conceitos para vocês, tá bom? Vamos lá para a questão de número 13. Vai participando aí, galera. Quem está gostando aí, vai falando Rio de Janeiro. Bota a hashtag aí. Eu quero passar no MPU. Vou beber uma água rapidinho para resolver as últimas questões. Beleza? Beleza? Hashtag, hashtag. Vai lá. Vamos lá. Vamos fazer a questão de número 13. O que quer dizer o diretório home? Vamos lá. O diretório home no Linux. O que quer dizer? O Linux, gente, ele é organizado em vários diretórios. Então, dentro da estrutura de arquivos do Linux, existem várias pastas. Cada pasta tem um significado para o sistema operacional. Ele organiza os arquivos diferentes em cada pasta. Cada pasta tem uma finalidade. E aí, nessa questão, ele fala do diretório home. Dá uma olhadinha. No Linux, temos vários diretórios. Ó, tem o BIM, tem o BOOT, tem o DEV, tá vendo? Tem vários diretórios. Depois, vocês têm que dar um estudado desses diretórios que caem muito no Linux. Quando falar diretório home, gente, você vai lembrar que home é a sua casa dentro do diretório raiz do Linux. Essa barra aqui indica o diretório raiz do Linux. Tudo do Linux está dentro do diretório raiz. Olha a imagem, ó. Tudo do Linux está dentro do diretório raiz, tá vendo? Então, o que acontece? Home é a sua casa dentro do diretório raiz. Então, é um lugar que você guarda os seus arquivos, que você pode fazer tudo. Então, sempre que cair o home, você vai lembrar disso. É o seu diretório dentro do diretório raiz. Então, aqui guarda os arquivos do usuário. Então, olha aqui, ó. Letra A não é. Letra B é o diretório de trabalho do usuário. Nunca esquecer que no Linux existem dois tipos de usuário. Existe o usuário comum, que é aquele que pode fazer coisas limitadas, aquele que pode fazer só o seu trabalho, não pode instalar programa, não pode criar contas de usuário. É aquele usuário limitado. E todo usuário comum tem uma pasta dentro do home. Barra home, barra leo, barra home, barra maria, barra home, barra joão. Então, quando se cria uma conta de usuário no Linux comum, ele cria uma pasta dentro do diretório home. Agora, se você for super usuário, existe uma outra conta chamada de super usuário. Guarda seus arquivos no diretório root. Dá uma olhadinha lá. É nesse diretório aqui que os usuários administradores, aquele que pode fazer tudo, guarda seus arquivos no diretório root. Então, por isso, o usuário que pode fazer tudo no Linux, ele pode ser chamado de super usuário ou usuário root. Tá bom? Super usuário ou usuário root e guarda seus arquivos no diretório root. Vamos para mais uma questão. Vamos lá. Já acabou o nosso tempo, mas vamos lá. Então, a questão número 3 ficou letra B. Questão de número 14. Caso o usuário deseje salvar um arquivo como um modelo de texto no BR Office Writer, o arquivo será criado com a extensão ODF. Gente, modelo de documento. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou mostrar no próprio Writer. Quando a gente salva um arquivo no editor de texto Writer, você vai no menu arquivo salvar como. E lá, a extensão padrão é ODT. ODT é quando você salva um arquivo do Writer, um documento normal. Agora, caso você queira salvar na lista de modelos, você vai clicar aqui e vai escolher modelo. Olha o formato do modelo. OTT. Aí você fala, professor, mas o que é um modelo? Modelo são esses arquivos aqui, ó. Novo, baseado em modelos. Aí vai ter modelo de carta, modelo de ofício, modelo de memorando, tá vendo? Correspondência. Isso são modelos de documentos. Então, se você quiser salvar dentro desses modelos aí, você não pode salvar com o documento normalmente. Você tem que salvar ele como modelo. Então, o que mais era importante aqui? Lembrar que documento normal, documento do Writer é ODT. E quando falar de modelos de documento do Writer é OTT. Tá bom? Documento ODT, modelos OTT. Então, aqui tá errado a questão. Beleza? Questão de número 15. A última questão aí pra gente finalizar. No LibreOffice Calc, a opção atingir metas do menu ferramentas permite formatar de maneira condicional a cor de uma célula ao se atingir determinado valor ou meta. Galera, questão do LibreOffice. Por que tem questão do LibreOffice aí? Porque o último edital de 2013 tinha LibreOffice. Não tinha Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Mas é bom vocês estudarem porque o edital pode vir modificado. Mas já estuda o LibreOffice mesmo. O que você estuda pro LibreOffice? Algumas coisas servem o Microsoft Office. Então, não tem problema. Por exemplo, essa ferramenta atingir meta que eu vou mostrar pra vocês serve tanto pro Excel, programa de planilha eletrônica do Microsoft Office, quanto pro Calc, programa de planilha eletrônica do LibreOffice. Tá bom? O que a ferramenta atingir meta faz? Dá uma olhadinha. A ferramenta atingir meta, galera, ela serve para você conseguir mudar valores sem ter que mudar a fórmula. Aí você fala, não entendi, professor. Dá uma olhadinha aqui. Você tem aqui uma planilha de financiamento. O valor a ser financiado, 2 mil, taxa de juros, prazo de meses. Tá vendo? Quando eu clico em cima, eu mostro aqui em cima o valor. 2 mil, 2,5%. Na linha de entrada aqui, tá vendo? Que é a barra de fórmulas. No Excel nós chamamos de barra de fórmulas aqui, é linha de entrada. Tá vendo? E aqui apareceu a fórmula que eu usei e aqui apareceu a fórmula que eu usei. Não precisa saber a fórmula, é só pra eu te explicar uma coisa. Então, quando eu quero mudar o valor do financiamento, eu chego aqui e altero o valor. Boto aqui 3 mil. Olha lá, ele já faz todo o cálculo. Se eu colocar aqui 3%, ele já faz todo o cálculo. Se eu botar aqui que são 20 parcelas, 20 meses, ele já vai fazer o cálculo. Eu vou pagar 4 mil e 800 no final. E a parcela vai ser 240. Por que que esses valores aqui já estão sendo alterados automaticamente? Porque eles têm fórmulas que estão pegando essas referências. Então, eles pegam as referências aqui e mudam. Agora, preste atenção. Se eu quiser fazer o seguinte, ó. Eu quero saber quantos meses eu quero pagar, quantos meses eu tenho que pagar, mas que a parcela seja 400 reais. Eu quero pagar 400 reais, não. Vamos botar 100 reais. Eu quero pagar só 100 reais de parcela. Quantos meses eu tenho que ter? Entendeu? Eu não posso alterar. Eu posso alterar os meses. Eu posso colocar aqui 10 meses, 20 meses, 15 meses. Eu posso ir testando. 15 meses, 290. 12 meses, 340. 60 meses, 140. E para 100 reais, exato, quantos meses eu preciso? Eu não posso chegar aqui e digitar 100 reais no valor da parcela. Por que eu não posso digitar 100 reais no valor da parcela? Porque tem uma fórmula. Então, é nesse sentido que existe o atingir meta. Eu quero atingir a meta de 100 reais para a parcela e quero saber quanto vai dar o prazo em meses. Eu seleciono a célula que tem a fórmula. Eu não posso digitar aí porque tem uma fórmula. É para isso que existe o atingir meta, para mudar o resultado de uma fórmula. Chego aqui no menu ferramentas, atingir metas. Quando eu chego no atingir metas, a célula com a fórmula é essa. Está vendo? Célula com fórmula. E eu quero qual o valor? 100 reais. Eu quero atingir a meta de 100 reais. E a célula que eu quero saber quanto vai ser? É essa aqui, que é o prazo de meses. Então, eu botei a célula variável, prazo de meses. Quando eu der o ok, ele vai me dar uma sugestão. Meta atingida. Resultado 300. Está vendo? Para ter 100 reais ali, o prazo de meses que ele me deu foi de 300. Então, eu clico aqui, aí ele vai lá. 300 meses eu posso pagar uma parcela de 100 reais. Está vendo? Então, eu só estou te dizendo aqui, para que serve o atingimento. O atingimento, ele muda uma célula que tem uma fórmula, que a gente não poderia mudar, até atingir a meta, que é o valor que você espera de quantidade de meses, de montante e tudo mais. E aí, existe uma outra ferramenta, gente, que é a formatação condicional, que formata valores com base em condições. Por exemplo, eu pego uma lista de vários valores e falo, acima de 100 fica azul, abaixo de 100 fica vermelho. Isso é a formatação condicional. Então, na questão, ele confundiu, ele mudou tudo. Quer ver? Dá uma olhadinha lá na questão, para a gente finalizar. No LibreOffice Calc, a opção atingir metas no menu ferramentas, permite formatar de maneira condicional a cor de uma célula, ao se atingir determinado valor. Aqui não seria atingir meta, não tem nada a ver com formatação. Aqui seria formatação condicional, porque é a formatação condicional que eu posso determinar a cor das células com base no valor. E aqui não seria menu ferramenta, seria menu formatar, porque a formatação condicional está no menu formatar. Então, essa questão aqui está errada. Então, galera, muito obrigado por estar aqui neste aulão ao vivo. Inclusive, é importante o que eu vou falar agora sobre os cursos do Estúdio Aulas. O curso do MPU está com desconto de 20%, dá uma olhadinha lá, desconto de 20% com esse cupom aqui. O curso do Estúdio Aulas, viu gente, você tem direito a reformulação após a saída do edital. Então, se você comprar o curso do MPU, você vai ter garantia de reformulação após a saída do edital. Tá bom? Isso é uma coisa muito importante. Então, até terça-feira, 9 de abril, até amanhã, até terça-feira, 9 de abril, tá aí, tá certa essa data, tá, tá certo. Você tem 20% de desconto. Sábado agora, gente, sábado agora vai ter o Esquenta MPU, né? Sábado agora nós temos aulão o dia inteiro para o MPU. Então, você já pode procurar o local de se inscrever e naturalmente vai estar aqui embaixo do vídeo o local de se inscrever. Joga aí, galera, o local para inscrever no aulão, joga aí no chat para eles. E você que está assistindo esse vídeo depois, está aí embaixo o link para a inscrição no aulão de sábado agora do MPU, do Ministério Público da União. Vão ser vários professores aí fazendo aulão sábado o dia inteiro. E uma outra coisa interessante é que se tu comprar o pacote do MPU, gente, você já vai ter direito aos novos recursos do Estúdio Aulas. Isso é verdade. Nós estamos com novos recursos sendo implantados nos próximos 20 dias, que é as questões, um banco de questões direcionada para a prova, vai ter isso dentro do seu curso, né? E também vai ter aula em PDF. Isso mesmo, aula em PDF. Eu já estou escrevendo minhas aulas em PDF. Todos os professores estão trabalhando aqui para escrever as aulas em PDF. Então, a sua preparação vai ser assim. Você vai ver a aula em PDF, vai ler tudinho, depois você vai pegar o vídeo e vai firmar isso em exercícios e tudo mais. Então, a preparação vai mudar aqui no Estúdio Aulas. Vai ter a aula em PDF e o vídeo também. Agora, a diferença da concorrência é o seguinte, que a aula em PDF aqui é boa e o vídeo é bom também, porque você pega várias aulas em PDF por aí, que a aula em PDF é legal, mas o vídeo não é legal. Então, aqui não, você vai ter os dois. Aula boa em PDF, vídeo bom, e aí você vai realmente se preparar com qualidade. Dá uma olhadinha no nosso PDF aí. Eu até separei aqui, ó, o PDF de legislação, né, do MPU, só para vocês entenderem como é que vai ser esse material em PDF, ele já está até pronto. É, eu trouxe um exemplo aqui para vocês observarem, legislação do MPU, você vai poder imprimir em casa, vem o índice, é o professor Gilcimar Rodrigo, tem o currículo do professor, né, então você vai ler esse PDF aí, ó, é uma aula mesmo. Olá, amigos e amigas, sou o professor Gilcimar, ele coloca várias observações, gente, ó que interessante, né, toda uma aula em PDF mesmo, todo um material perfeito, né, ele faz questões, todo material vai ter questões, olha aí. Questões, esquemas, está tudo aqui, ó, está vendo? E não esquecer que o aulão, o aulão, o aulão é sábado e a promoção é só até domingo, tá bom, gente? Estava errado lá, não é terça, não é domingo, tá? E aqui estão as questões, ó, já a questão comentada depois do assunto, está vendo, questões para treinar, o professor botou muita questão aqui. Esse vai ser o nosso material, nós vamos ter aula em PDF e as videoaulas, então a sua preparação agora no Estúdio Aulas vai mudar. Você vai ler lá a aula em PDF, vai estudar ali pela aula em PDF e depois vai fixar nos vídeos e depois fazer exercícios direcionados para aquele concurso que você realmente está se preparando. Então o MPU vai ser o primeiro curso do Estúdio Aulas dentro desse formato. Então se você comprar o MPU, você já tem a garantia da reformulação do conteúdo e desses recursos quando eles forem implantados no sistema do Estúdio. Gente, galera, muito obrigado. Espero que vocês continuem se preparando para o MPU, que o edital está quase saindo. Abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.